A Inconfidência Mineira foi uma das maiores revoltas organizadas contra a coroa portuguesa durante o período colonial e envolveu parte da elite da capitania de Minas Gerais. Também chamada de Conjuração Mineira, essa revolta de caráter separatista foi organizada pela elite socioeconômica de Minas Gerais e acabou sendo descoberta pela coroa portuguesa antes de ser iniciada. Tiradentes foi um dos envolvidos nessa revolta. Olá, seja bem-vindo ao canal Tracer Trail Parnamirim, canal de moto turismo, eventos e viagens. Neste vídeo iremos apresentar o Museu da Inconfidência, fechando a nossa temporada na cidade de Ouro Preto. Para você que não me conhece, eu sou o Zelé, produtor de conteúdo aqui do canal. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu joinha, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Então venha conhecer o museu e o que foi a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira foi o resultado da insatisfação da elite econômica da capitania das Minas Gerais com a política fiscal imposta pela coroa portuguesa. Essa insatisfação existiu ao longo de todo o século XVIII, mas a partir da década de 1780 ganhou força e ares de separatismo, dando uma nova dimensão a esse movimento político. A conjuração pretendia eliminar a dominação portuguesa de Minas Gerais, estabelecendo um país independente. Não havia intenção de libertar toda a colônia brasileira. Ressalva-se que não havia intenção de libertar os escravos. O novo governador de Minas foi enviado com ordens expressas para lançar a derrama. A derrama foi o resultado de uma ordem vinda de Portugal. Era uma cobrança com o objetivo de alcançar a cota anual de ouro estipulada, 100 arrobas, aproximadamente 15 quilos. Razão pela qual os conspiradores acertaram que a revolução deveria inromper no dia em que fosse decretado o lançamento da mesma. A conspiração foi desmatelada em 1789. O movimento foi traído por Joaquim Silvério dos Reis, que fez denúncia para obter perdão de suas dívidas com a coroa. Os líderes do movimento foram detidos e enviados para o Rio de Janeiro. Em 1792, foi lida a sentença no Rio de Janeiro. Doze dos inconfidentes foram condenados à morte. À exceção de Tiradentes, tiveram a pena comutada por força de decreto Maria I de Portugal. Joaquim José da Silva Xavier, ou Tiradentes, foi executado em 21 de abril de 1792. Foi o único condenado à morte por enforcamento. Museu da Inconfidência é um museu histórico e artístico que ocupa a antiga Casa de Câmara e Cadeia de Vila Rica e mais quatro prédios auxiliares na cidade de Ouro Preto. O museu é dedicado à preservação da memória da Inconfidência mineira e também oferece um rico painel da sociedade e cultura mineiras no período do Círculo do Ouro e dos Diamantes do século XVIII, incluindo obras de Manuel da Costa Ataíde e Aleijadinho. O museu conta com 21 salas com exposição permanente e o Panteão dos inconfidentes. No coração da Praça Tiradentes, o imponente edifício do Museu da Inconfidência, construído entre 1785 e 1855, funcionou originalmente como Casa de Câmara e Cadeia, mas já nas primeiras décadas do século XX, desempenhou exclusivamente a função de cadeia. Posteriormente, por meio de decreto-lei, todo o prédio foi transformado em museu, função que exerce desde 1944. As salas são dedicadas a diferentes aspectos como mineração, transporte, construção civil, pintura, escultura, arte e religião. Nos dois pisos, as salas do museu abordam a inconfidência a partir da relação com diferentes aspectos da vida em ouro preto entre os séculos XVIII e XIX. Você conheceu o Museu da Inconfidência. Se você gostou do vídeo, faça o seu comentário. Teremos o maior prazer em respondê-lo. E não esqueça, compartilhe. E peço a você que faça uma doação para o nosso canal. Clicando no ícone aqui abaixo. Valeu! E tenha com isso o seu comentário destacado em uma cor distinta, além de nos ajudar a trazer outros vídeos como esse. E nos vemos aí nos próximos vídeos. Simbora rodar, porque o pneu já esfriou. Tracer Trail! Tchau, tchau! 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 Obrigado.